Oi, minhas celebridades! Começando mais um vídeo aqui no canal. Já peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo, ativar o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos, tá bom? Toda semana tem vídeo novo aqui no canal, então fica aqui comigo e bora pro vídeo! Minhas celebridades, hoje eu vou fazer um vídeo respondendo algumas perguntas sobre o resultado do meu cabelo. Pra quem não sabe, eu fiz box braids, conhecida como tranças. Lá no meu Instagram eu coloquei uma caixinha de perguntas pra eu saber as dúvidas de vocês e vocês me mandaram algumas perguntinhas. E eu selecionei algumas porque foram muitas, né? Umas foram repetidas, outras não, então eu peguei as mais interessantes. A primeira pergunta foi o que todo mundo fez. Quantas horas demoraram? Isso é muito relativo. Vai do seu trancista, vai da tua sensibilidade, vai da tua disposição de tempo. E tu é uma cliente que fica lá, quietinha, só esperando o trancista fazer o trabalho dele. No meu caso, com o meu bebê, demorou 9 horas. Por que demorou 9 horas? Meu filho fazia as necessidades dele, eu parava e ia dar atenção pra ele. Ah, o neném chorava, eu parava e ia lá. Quantas tranças tem? 77 tranças. Quem fez as suas tranças? Foi o Issa Dread e o Instagram dele vai estar passando aqui na tela pra você já dar uma conferida e seguir, né? Foi eles que fizeram as minhas tranças, tá bom? É um casal. Foi o Issa Dread. É a primeira vez que você coloca tranças? Não. De uns 5 anos pra cá, ou 8 anos mais ou menos, eu venho colocando tranças desde sempre. Quais são as espessuras da sua trança e qual... Quais são as espessuras das suas tranças e qual espessura você indica? A espessura da minha trança, eu não sei. Eu sei que ela é mais fina que um dedo. Então a grossura, ela vai da quantidade de cabelo que você usa na trança. Pra você que vai colocar trança pela primeira vez, eu indico você colocar tranças mais finas. Ou se é só pra um final de semana ou pra uma coisa rápida, você pode fazer aquelas grossas, tá bom? Pra quem tem muita caspa, pode usar tranças? Eu acredito que sim. Eu nunca vi nenhuma restrição pra quem tem muita caspa. Eu, por exemplo, eu não tenho caspa. Mas eu tenho tipo uma alergia no meu couro cabeludo que ele descapela com qualquer produto que toca. Eu tenho que ter um cuidado a mais na questão da higiene. Mas eu acredito que sim. É só você usar o anti-cars pra tudo bonitinho. Porque pra quem não sabe, né, a gente lava de uma outra maneira, cuida de outra maneira. As tranças pra não feder, pra não dar fungo, pra não ficar sujo, né? E pra mim tá ok. Se tiver outro trancista que recomende outra coisa, deixa aqui nos comentários. Dói? Não dói. E mim? Tá bom? Isso não significa que em você não vai doer? A diferença é que na primeira noite você vai sentir um incômodo que é normal. Porque você não tá acostumada a estar com esse tipo de material em você. O seu couro cabeludo não tá acostumado a estar com aquela pressão. E até na hora de dormir você vai sentir uma diferença. Mas nada que seja um bicho de sete cabeças. De acordo com a sua sensibilidade e do trancista. Se o trancista te puxar muito, com certeza você vai ter uma dor de cabeça. Às vezes vai ter que tomar remédio pra dor de cabeça ou um relaxante muscular. Como faz pra lavar as suas tranças? Trança as box braids se você só lava a raiz. E o comprimento se você quiser. Só pra tirar poeira ou qualquer coisa que sujou. Ou por questão de higiene. Eu, Evelyn, lavo as minhas box braids de acordo com a indicação. Lavar pelo menos uma vez na semana. Inclusive vai sair um vídeo aqui no canal de como eu lavo as minhas box braids. Então aguardem que eu lavo vocês vão entender melhor. Quanto foi as minhas box braids? Foi R$200, gente. Ai, Evelyn, tá muito caro. Gente, não tá caro, tá? Porque eu já achei aqui em Manaus box braids por R$600. R$200, mas assim, um trabalho bosta. E esse pessoal do Estadret, que é um casal que faz tranças, eles fizeram por R$200 com material incluso. Então assim, eu achei maravilhoso o preço. Então foi R$200. Pesa muito as tuas tranças? Não, a minha não pesa, tá? Mas isso não significa que a tua, que tu possa colocar muito mais cabelo, possa pesar. Então é muito relativo. Vai na quantidade de cabelo e de tranças que você usa. Você fica quanto tempo com as suas box braids? O indicado é no máximo 3 meses. Mas tem gente que fica muito mais, porém não é recomendado. Eu, particularmente, eu fico um mês. Entrou um mês, eu já tento renovar novamente se eu for continuar com as box braids, né? Qual é a cor que você vai colocar quando eu for colocar novamente as tranças, né? Eu não sei. Dessa vez eu coloquei essa cor porque eu queria uma cor aproximada do meu cabelo, né? Eu indico pra quem for colocar a primeira vez, colocar na cor do seu cabelo que você não vai se achar tão estranha. Mas eu acho que da próxima vez que eu for colocar, eu vou colocar lilás. Nunca coloquei tranças, mas tenho vontade de colocar. Qual a cor que você indicaria pra quem vai colocar pela primeira vez? Eu tenho 3 indicações. Se você tem sensibilidade, coloca mais fininha e não tão apertada. E não coloca muitas tranças, senão tu vai sentir o peso e o peso incomoda muito. Coloca na cor do teu cabelo, não coloca vacalhando. Se indica tranças para quem tem um couro cabeludo muito sensível, eu, Evelyn, não indicaria. Porque tu só vai gastar dinheiro e o tempo. Então não indica isso. Se tu tem muita sensibilidade ao extremo, não coloca. Porque a trança, ela aperta. Então, assim, tu não vai gostar. Tu só vai gastar dinheiro, tempo e ter dor de cabeça. Você apoia de uma branca querer usar tranças, sendo que tranças é de gente negra. A minha opinião é que todo mundo faz o que bem entende. Se você se sente bem, você usa. Eu não compro lados. Se eu, eu tenho traços negros. Mas eu não sou negra e, mesmo assim, eu uso tranças. Eu já vi gente me olhar diferente na rua e dizer Olha aquela branquinha ali, usando tranças. Eu já ouvi, gente, isso de gente negra falando, tá bom? Então, assim, todo mundo vai sofrer preconceito. Agora, basta tu querer meter a cara a tapa. O seu gosto pelas tranças começou quando? Isso é muito relativo, eu não lembro muito. Desde pequena, eu sempre gostei de coisas diferentes. Principalmente cabelo. Eu gosto de mudar muito cabelo, eu não tenho pena de cabelo. Como eu curto muito a cultura hippie, isso já meio que influencia. Porque o pessoal meio hippie usa trança, usa dread, usa as coisas diferentes. Então, eu posso dizer que eu gostei desde os meus 14 anos. Quando você colocou suas primeiras tranças, que cor você colocou? Então, a primeira vez que eu coloquei tranças, coloquei de linha de crochê e fui eu mesma que fiz. Não durou nem dois dias, eu arranquei tudo. Você sabe fazer tranças em si mesma? Sim. As primeiras tranças que eu fiz em mim, foi eu mesma que fiz. Eu fiz com material de linha de crochê e eu que fazia em mim. Demorava, tipo, uns dois dias. Às vezes, com uma semana eu arrancava. Mas eu que fazia. Foi aí que eu vi que eu ia gostar de tranças e tal. E aí foi quando eu comecei a pagar pessoas pra fazer tranças em mim. Essas foram algumas perguntas, né? Que vocês deixaram pra mim lá na caixinha de perguntas. E trazer as mais repetidas, algumas polêmicas, como você viu. Se gostou desse vídeo e gosta de vídeo assim, leve e responde. Fique aqui nos comentários outras perguntas. Pode ser qualquer coisa, eu vou trazer outro vídeo respondendo, tá bom? E me segue lá no Instagram, porque lá a gente sempre tá bem mais juntinho. Eu mostro meu dia a dia, o que eu faço e tal. Essa maquiagem que eu tô vai sair lá no Instagram. Então, se tu quiser aprender ela, corre lá no Instagram e me segue que vai sair lá no IGTV. Não te esqueça de curtir o vídeo, tá? Deixa o like aí, mas deixa muito, tá? Se inscreva no canal, ativa o sino de notificações. E compartilha com os teus amigos pra conhecer o canal, tá bom? Beijo e até o próximo vídeo.